Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal. 3 New Roller, uma 8055, uma 57 lá embaixo e outra TC57 aqui. 3 máquinas colhendo só, já está indo pessoal. Tem esse daqui, mais verde aqui do lado, mas já está amarelando. O resto em volta você olha, todo o tempo formou para chuva, mas não vai ver não. O sol já está tudo chegando pessoal, é gosto de ver, é isso aí, coisa linda de ver. E aqui em cima tem um trator plantando pessoal, dá um ré, deixa eu ver se eu pego lá. Tem um Ford, Ford hoje um dia, deixa eu ver se eu pego lá perto. Bom, antigamente o trator azul era Ford, aí depois veio o New Roller azul também. Lá em cima também tem outras máquinas colhendo. E aí voleo pessoal. Olheu aí a planta. E aí voleo pessoal, olha aí está plantando. E aí e aí E aí E aí plantação de milho foi o soja, agora é o milho e assim vai daqui a um dia eu treco depois volta pro soja de novo faz a rotativa muito bom gente plantio de soja já foi, agora tá o de milho aqui o soja tá secando e aí 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 pessoal lá na frente tá vindo um bitelo lá ó só na plantadeira no milho e atrás a a celerista de receber grãos da cocaria e a bela do outro lado e aí é isso aí pessoal e aí o mundão velho tá que um dia tá verde de novo o tempo tá formando pra chuva e aí e aí e aí e aí e aí